dá duas espigas por pé, geralmente dá duas espigas por pé, por igual, ah dá do jeito que tá aí plantado com espaço bom, menos pé, produzir, vou plantar vários capãozinhos, aí a hora que aquele lá que tá mais adiantado terminar já passa a colher isso, aí depois já passa pro outro, aí já tem aqui, já lá pra cima já tem mais plantado, e vou preparando, aqui não falta né, vamos pôr os clientes vai procurar, mas é, a gente colhe quase que a maioria do ano, quase o ano inteiro, não, mas tá muito bonito mesmo, deixa eu dar uma filmada, olha o gostoso da cana de milho, não, mas eu não vi um milho assim ó, olha, como que tá vissosa, bonita essa roça aqui, do Rubinho, olha, você põe adubo não né, adubo? Nossa, mas tá bonita demais aqui, esse milho tá muito vissoso, muito bonito, aí ele planta no sistema aqui, pra não faltar no mercado, ele planta essa etapa, a hora que tiver esse colhendo esse, já tem aquele lá pra não faltar pros clientes, aí já tem uma remessa pequena aqui, que ele tem um, ele produz o milho o ano inteiro o sistema que ele usa, ele usa o sistema também que de, o sistema de irrigação aqui tem outro milho mais novo, plantado mais novo, e quando aqui ele tiver produzindo, esse aqui tá quase no ponto, aí sempre vai ter pros clientes, pra não faltar aquele que tem a quitanda a quitanda, viu? aí trabalha gente com você aqui, ô Rubinho? tem um primo meu que trabalha comigo aí trabalha com você aqui? é ele trabalha direto aqui, rapaz ele trabalha na enxada aqui também? é só na enxada mesmo tem uma maquininha aqui, uma tubatinha pra fazer os canteiros ah, pra fazer os canteiros, né? o seu último sistema de irrigação? aqui na verdura eu enrico por cima por cima? agora tomate, pimentão, as outras coisas, é tudo gotejo é tudo gotejamento? é aqui tem as mangueiras, tem um reservatório d'água lá em cima aí só abrir o registro lá e irriga tudo tem bastante, você tem uma caixa lá em cima de uns 10 mil? 90 mil litros d'água 90 mil? Nossa, mas tem água mesmo com fartura? mas tem que ver, né? aqui o espinava, como é que tá bonito? é, muito bonito aqui aí eu preparei, esse aqui tá agora é feiraria, eu já vou plantar aquelas mudras que cediu lá, eu vou plantar ali aquelas mudras, eu vou plantar no canteiro novo ali? é deixa eu filmar aí eu vou preparando aqui tá o espinava cada 15 dias, a gente prepara um pedaço pra plantar ele pega o esterco preparado ele pega o esterco preparado? pega ele tá vindo no esterco agora, um organo de minheirão olha aqui o canteiro tá pronto eu vou plantar na terra pra enriquecer na terra de novo aí deixa na terra até uns dias antes de plantar? é, bom, pelo menos uns 15 dias ele aí, pelo menos uns 10 dias uns 10 dias aí dá aquela misturada na terra? aí eu jogo, passo a tobata, misturo na terra e largo aí a hora que começa a nascer, mato bastantinho de novo aí eu passo, levanto os canteiros e pronto a mudinha levantar o canteiro que cê fala é passar a tobata de novo? isso pra tirar aqueles matinhos? aí eu passo os trinhos só pra pisar só no trinho e pronto a mudinha em cima do canteiro igual cê tá vendo aí é toda irrigada? tem irrigação na horta inteira? se quiser tem é, aí eu desmontei a irrigação porque eu tava passando a tobata tirei os canos pra lá mas é tudo mudado, canamento tem irrigação pra todo lado aí é só emendar os canos? só emendar aí e ligar lá em cima aqui tem um desencanamento aqui tudo Rubinho tem um desencanamento tudo aqui aí quando ele vai irrigar a horta ele emenda os encanamentos olha pra vocês verem como que é fazer uma agricultura olha os alfaces dele como que tá bonito aqui tem um esguincho que joga água quando precisa goar ele joga água aqui com esguincho aqui tão aqui tão os encanamentos olha os encanamentos aqui o pessoal da internet vê pra fazer o mesmo porque é um sistema muito eficaz, eficiente ele emenda os canos e põe o e põe os esguincho pra regar a horta olha lá o milho lá em cima a serra, lá no final a serra aqui do bairro dos Moreira sul de Minas tamo mostrando aqui a agricultura quem gosta tanto de fazer uma agricultura familiar segue o exemplo do Rubinho ele tá dando o esquema que ele faz é o esquema mais eficaz que tem pra fazer uma agricultura familiar aqui tá cebolinha também né Rubinho esse aqui é o final agora você falou né no final já cortou a planta tudo de novo tem que reformar as hortas aí tem que reformar essas umas vai a gente quase não planta menos porque estraga muito com a chuvarada mais estraga muito, amarela né começa a velar deu? deu, deu mas foi colhido em mês de novembro e dezembro agora semana passada terminou a colher a semana passada terminou mas quando cê tem excesso assim de mercadoria se o pessoal de fora quiser comprar cê vende também? é, vem o pessoal de aqui do dia da cidade de Mendeburginho que leva pra fora né? leva pra Tabatea leva pra lá né? leva pra fora às vezes cê não consegue colocar tudo no mercado né? aí o pessoal vem e compra também pra levar pra fora? isso aí vende e vai tudo pra tacada né? pra tacada um pouquinho que eu consigo vender nas quitandas aí a gente mesmo vende mas a maioria vai pra fora Rubinho dá pra tirar uma renda assim no campo? o que que cê fala pro pessoal da internet? ah, varia muito né? vai pro época se a produção for boa geralmente a renda é boa, é lógico mas e também muito essas coisas oscilam muito o preço no mercado né? é que tem época que tá mais alto e tem época que cai né? mas os últimos tempos pra cá, uns tempos pra cá agora como a mão de obra tá ficando difícil na roça e o pessoal não tá enfrentando muita roça então tu que tá plantando tá vendendo e com preço bom ótimo então é bom que mantém e dá pro pessoal fazer a produção uns 3, 4 anos pra cá tá compensando plantar porque vem dando uns preços bons pra cobrir os gastos dá pra cobrir os gastos e tirar uma renda né? tá e o pessoal que vai assistindo o vídeo também a gente quer fazer uma horta em casa tem um terreninho pequeno né? você explicando aqui o pessoal também vai, principalmente o pessoal da cidade grande aqui a gente tem pouquinho espaço, gosta de plantar em um vaso, em algum espacinho que tem na jardineira assim em volta de casa aí vem o método seu vai fazendo também e aí o tomate dá pra você mostrar pra nós? mostra se não tiver muito culpado se não tiver não, não vai vir aqui comigo é que a gente vai pegando e plantando em vários lugares o tomate é uma coisa que transmite muita praga de uma pra outra sabe? se você pegar uma lavoura velha já colhida igual essa que tá lá debaixo do caminho aqui um negócio ali? é, aqui eu pranto assim agora que você vê as beiradas de terra pra aproveitar né? aproveita tudo? aí eu prantei batuta doce nas beiradas pra aproveitar as beiradas eu prantei abobrinha tem batuta doce aí ali foi plantar pimentão lá debaixo de tomate tudo acabou a gente faz uns três e meio de produção aí essa uma aqui já depois quando você... como que você faz? roça ela? é, agora eu vou desmanchando e no lugar pra aproveitar a terra pra aproveitar até um pouco do adubo ainda que tá na terra ali aí eu começo a plantar com flor, broco, repolho planta lugar e ali... abobrinha isso aí fica de cobertura pra terra? é, fica, aí eu vou desmanchando e deixando no centro no meio das carreiras aí vai indo a poder vira tudo esterco pra segurar a umidade também do... 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 do terreno né? isso e dá muita broquiária no meio? ah, os terrenos aqui tem bastante... era bastante... broquiária né? aí tem que fazer várias capinas né? tem que limpando vai limpando ela vai... acabar não acaba mas é... dá uma diminuída né? é olha como é que tá bonita a batata doce tá bonita aí eu tenho várias plantas tem um capão lá de lado da estrada lá já é mais adiantado aí quando eu colher lá aí quando terminar lá eu passo pra cá aí já tem o outro plantar pra baixo tem o outro ali já tem o outro lá pra baixo é só dessa variedade de batata doce que você planta? é, eu planto só uma variedade de batata doce branca mesmo é a melhor? o pessoal tem mais aceitação né? o consumo é maior né? então... você tem mercado é mais fácil de vender e colocar ela né? é que é amarela Robinho? uma amarela também que... essa aí é a batata doce... a gente fala de batata doce branca mas da massa amarela ah da massa amarela ela é docinha né? ah então é essa aí mesmo que é boa é ela é docinha então você... o pessoal compra essa batata aí geralmente volta pra buscar porque ela é boa ela é doce né? e qual o sistema que você usa pra plantar ela? você põe a... a batata doce eu só levanto... no caso aqui tá os cupinhozinhos que a gente fala os montinhos de terra os montinhos? é e corto quatro pontas de rama e fico cada um de um lado da... você planta ela em pé? é planta a mudinha fica só um pontinho de fora aí ela vai crescendo e vai formando ah é o sistema... você prendeu aonde esse cimento? aqui a minha família sempre mexeu com isso e a gente foi prendendo em casa meu pai mesmo né então... e produz bastante... produz bem... olha só... aqui lá o pessoal usa plantar assim de cordão tá? faz o... o... a coroa laço e põe na terra e joga a terra em cima mas não dá muito não não produz muito não eu faço só com um pedaço mais ou menos eu corto uns dez centímetros de muda uns dez centímetros de muda de rama e coloco eu faço o... o risco em cima na leira ou então no carro quando é leira eu ponho uma ponta para um lado e a outra para o outro e quando é monte assim eu ponho com quatro muda uma para cada sentido tipo formando um X entendeu? mas pode pôr esterco nela? ah pode pode eu não coloco assim porque um abatador se você demorar muito para arrancar ela cresce demais fica ruim para vender ah fica ruim para vender? ou então racha entendeu? ah entendi então quanto mais quanto mais a terra forte for mais rápido ela 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 passa ela cresce demais a da broca alguma da broquinha preta? dá porque eu não uso remédio né se quiser usar produto na terra tem produto que faz com que não dá que não dá mas a sua... só o calcário já ajuda bem né é mais natural mesmo né que o calcário também dá uma corrigida né nessas pragas mil não tem não aí a gente acaba perdendo um pouco da copinha ou formiga faz algumas brocas mas é pouco se demorar para colher é que dá também se colher logo não... ah se colher logo não dá como que você sabe o ponto certo de colher? a gente marca mas é a época pronta né ela é mais ou menos 120 dias que você plantou quatro meses ah com quatro meses está produzindo? isso já serve para colher e chega a quantos quilos assim vamos supor uma maior que você já colheu aqui? depende muito depende muito de... da terra que planta se a terra for uma terra bem tratada melhor a chega produzir aí mais ou menos uns... ah uns... cinco quilos por cova assim na... uns cinco quilos por cova? cinco até mais quilos por cova de plantada no caso duas muda assim já chegou a dar até isso nossa mas dá bem é? mais ou menos um canteiro aí de cinco a dez metros você tira duas, três caixas de vinte quilos nossa olha que média, média ótima dá uma produção boa pro caramba e precisa irrigar também? na época que falta chuva assim aí irriga? essa época não, essa época está chovendo controlado toda semana chove então se passar mais ou menos de quinze dias sem chuva aí é bom irrigar aqui é sistema ali de gotejamento? isso, aquelas mangueiras ali eu erguei ela porque tava capinando ali pra fazer limpeza pra não relar a inchada na mangueira pra não estragar aí eu joguei em cima mas só que a mangueira funciona, é no chão no chão? é pode filmar ali de perto? pode aqui o sistema de gotejamento aqui do Rubinho é um furo por pé? é, ele tem vários furos ah tem vários eu vou mostrar pra você aqui pra você ver você pegar a mangueira a cada quinze centímetros ela tem uma válvula ela já vem assim? ela já compra ela vem aqui tem uma válvula aqui já tem outra aí aqui a hora que você coloca a água a mangueira vai formar a mangueira ela estufa ela enche aí na pressão da água ela começa a pingar um pouquinho ela começa a pingar em seguido cada lugar vai caindo um pouquinho daqui tanto serve pra irrigar como adubação que você dissolve o adubo na água e solta lá da caixa d'água e vem já irriga só que ele funciona aqui eu pus em cima porque eu tava capinando né tá capinando pra não trabalhar mas ela trabalha aqui assim trabalha no pé da planta? é da planta aqui assim ah entendi essa lavoura de pimentão já produziu muito ao final dela ao final dela vai fracaçando já estão plantando outras novas lá pra baixo isso aqui vai dar uma produção ótima e essa mangueira dura muito tempo pelo sol? se eu tiver cuidado com ela na hora de fazer capina não deixar ela inchada e assim que terminar a lavoura tirar e guardando dura muito dura bastante né? e deve ser cara né? e também a água que você vai usar nela se for filtrada e não deixar vir enxujeira senão essas válvulas entope a toa ah pra não entupir né? e a sua é filtrada? oi? a sua é filtrada? é tem um... a gente usa filtro né? um ralo uma coisa você vê ali quanto que a gente pega a água dela onde vem quer ver? chega aqui o Rubinho vai mostrar onde que pega a água pra vir pra mangueira a gente vai mostrar pro pessoal na internet pra matar a curiosidade do pessoal aqui a agricultura aqui no bairro dos Moreira sul de Minas pertencente a Virgínia aqui tá as mangueiras a cada rua sai tem uma mangueira aqui tem uma torneira tem uma torneira ali um registro né? a água vem lá de cima da caixa d'água que olha tem uma caixa grande lá aí cada torneira dessa libera pra uma rua aí a hora que você quiser mudar aí depende da força da água o tanto de rua que você libera esse câmbio desce cheio? aí você desce cheio é cheinho e são liberados vinte mangueiras por cada rodada cada vez ele consegue irrigar vinte carreiras dez pra lá e dez pra cá vinte carreiras? é nossa mas hein aí tá sujo aqui olha aqui ah o sistema aqui do... do filtro que eu falo aqui ó aqui ó ele tá mostrando o sistema do filtro então aqui tem um filtro ah esse é o filtro pra água a água vem aí passa dentro aqui tem um filtro que filtra a água ah tem um filtro aí a sujeira vai ficar parada aqui aí depois você tira e troca o refil aí a cada dia que vai irrigar você pega, arranca o filtro, lava e aí você vai irrigar põe o filtro limpo aqui põe outro limpo e irriga e no final do dia vai lava e põe de novo aí não dá entupimento nas mangueiras aí não entope as válvulas que tem essas buraquinhas aqui são muito pequenos entupir praticamente perde as mangueiras então quer que sujeira entope ele aí sendo filtrado ela não tem perigo de se perder mas essas mangueiras você comprou onde? em São Paulo? ah as lojas de que tem essas lojas de de defensivo agrícola essas coisas que todas elas vendem aqui já tem? tem, tem várias Jorginha tem, Marmelota, Maria da Fê tem loja que vende as mangueiras eu acho que tinha vindo de fora de São Paulo é onde que vem eu não sei os caras que compram ali a gente compra é vendido por metro nas lojas de agrotóxico que vende pra nós né agropecuária no caso né ali o tomateiro já tá é que lá terminou já terminou a produção dele né que ela tá secando já né é aí ficou só os tomates que estragou no final que não serviu pra levar pro comércio pra levar pro comércio aí estragou e eu aí o que eu tô fazendo? já tô fazendo, tô limpando a terra pra mim já vim agora eu arranco aquilo lá e já vou plantar verdura e põe no meio, como você falou pra segurar a umidade pra fazer um esterco também na terra? é e vou fazendo a plantação de outras mercadorias diferentes que aí eu vou mudando aonde eu plantei tomate agora eu vou plantar repor com flor, brócolis vagem abobrinha você vareia bastante mesmo com bastante cada época cada terra que vai liberando de acordo que vai desocupando a área eu vou plantando outra coisa que são as coisas que a gente usa que tem bastante saída né? tem bem saída? tem vende bem tem a procura danada procura boa né? não pode deixar faltar né? pros clientes que faltou ele vai procurar outro né? é então dá pra colher duas aí por semana dá pra sair bem mercadorias então vai pro seu sistema que é bom mesmo sistema de gotejamento de aqui dos guincho ali em cima mantém a terra úmida o ano inteiro né? aonde você fala? ali em baixo ali em baixo ali é onde tá plantado o feijão ali? é se você quer chegar ali eu levo você lá vamos lá vamos aproveitar pra fazer uma coisa mais boa mesmo aqui abobrinha isso aqui é abóbora ou mugango? abóbora 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 menina né? é é produziu bastante? ela gosta mais ela tá no final né? as lavouras minhas aqui tá tudo no final né? ela gosta de valor por causa da chuva né? produz bastante dá bastante é aqui aqui outras duas aqui ó olha que bonita tem duas abobrinhas aqui eu levo mercadoria pra as pitanda toda segunda-feira eu colho e levo na terça na segunda-noite levo pra terça chega na pitanda e toda quinta eu faço colheita e levo também pra sexta dá quantos quilômetros daquilo lá? em Virgina? 9 quilômetros 9 quilômetros? é aí tem uma em Teandu também? tem em Teandu também tem em Teandu também tem em Teandu também né? eu levo um caminhãozinho de mercadoria lá pra Teandu e outro pra Virgina e quem toma conta pra você lá? a família mesmo? as minhas meninas as suas filhas? é da outra de Virgina também? é lá pitanda três irmãs né? são três meninas ah pitanda três irmãs? eu vi lá é pitanda três irmãs é pitanda três irmãs são três meninas então a Andresa e a Ana Júlia toca de Virgina e a Amanda toca em Teandu a outra toca lá em Teandu é pitanda três irmãs é da mesma é da família? tem mais irmão seu que é só seu ou só vocês mesmo? a gente planta assim aí eu pranto as minhas lavouras aí meus irmãos plantam também e a hora que eu não tenho eu pego deles ah pega deles ah entendi aí eu vendo também a filhinha tem até brilhando olha isso aqui que bonito esse bovinho vixosa tá bonita essa brilhante essa plantação de abóbora aqui do Robinho ele tá mostrando pra nós aqui ó as plantações dele aqui a broquiara aqui já deu uma saída de novo né? choveu nessa época chovou ela já lá vem né? é choveu e a semente fica guardada na terra sete anos né? é é uma coisa que um japonês foi na fazenda uma vez lá aham fica sete anos guardando na terra a semente aí aqui era uma área de pasta ah que era pasta é era uma área de pasta aí a faz um um mês e meio mais ou menos eu já entrei com o calcário fiz a coisa aí aí plantei a o feijão plantou feijão aqui? fiz a lavoura de feijão pra poder já ir tratando a terra o calcário e as coisas que em fevereiro, março colhe ele aí assim colhei ele eu entro com a plantação de tomate, pimentão, as verduras pra baixo tudo aí? é da cerca pra cá da cerca pra lá é milho e já é do vizinho pra lá é do vizinho né? é essa área aqui da água é essa aqui são sete mil pés sete mil pés é aí passou de trezentos por mil pés o tomate a lavoura quando ficar boa rende pra caramba esses arames que você põe aqui é pra quê? é arame? é uma fita ouro que fala ah é uma fita que segura o tomate pra ficar em pena fica uma fita ouro, dá pra aproveitar depois? dá né? se quiser dá mais é a mão de ouro pra recolher ah pra recolher e ela também vai ir na apodresca apodresca do sol né? aí já não aguenta o peso mais aí aí ele é pastear o pé de tomate pra não deitar né? aqui você vai ver o pé de tomate é plantado aqui ó você vê? quando ela aqui é lavoura que terminou aqui já tá sujo e tudo aqui aí já que terminou aqui é só os tomates estragados esse aqui é tomate velho já que tá aí plantou aqui aí você vai passando na fita conforme ele vai subindo vai passando? mais ou menos cada palma menos de palma você passa duas fitas e o tomate vai crescendo por dentro você vai guiando ele por dentro aí ele fica por dentro dessa fita aqui? pra ele ficar em pé aí ele não cai pra lá e nem pra cá ele fica dentro e um apoia no outro também aí tem um espacinho pra eles não sufocarem eu geralmente aqui outra vez ah pode dar uma rir no meio ele não vai pra ele não ir pra lá pra não ficar esse sistema assim fica mais barato pra gente que for por um ensaque em cada pé é que antigamente parece que podia por um bambu em cada pé que eu vi uma vez uma plantação é a gente plantava também só assim aí depois que foi mudando assim fica mais barato e mais eficaz né? é e dá pra você cuidar melhor da lavoura é verdade mesmo aqui é por causa que já colheu faz dia aí já vejo até que chega no Arturo o calor tá demais pra conservar a terra molhada deixa o mato sair um pouco ajuda também, tudo bem? deixa o mato sair um pouco é mas aí é lavoura que já colheu o mês passado então aí depois na hora capina capina com catubatinha mesmo? aqui vai ter uma enxada ah na enxada? é quando é alguma área dependendo da área eu no caso mexo com horta direta não fiz o malcita é que esse mal não foi